Segurança, né, foram divulgadas, né, hoje, né, registram roubo de um carro lá no bairro 13 de maio aqui da capital, o caso aconteceu no último sábado, tá, lá na rua Vicente Lucas Borges, de acordo com a vítima, os criminosos chegaram em um veículo que havia sido roubado, né, lá no bairro do Poço em Cabedelo, na praia do Poço em Cabedelo, e roubaram esse palho cinza, esse carro que você tá vendo aí, com a placa OEV, 1F55, eles fugiram logo em seguida, deixaram o primeiro veículo por trás e para trás, né, o palho não foi localizado até o momento, quem tiver alguma informação, tá, pode repassar pra polícia 190197, tá, pelo menos essa imagem aí que você tá vendo aí, desse carro que foi tomado por assalto e foi levado, tá, ó, participa da promoção com a gente do almoço, tá, valeu?